Fala galera, Rousso aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando o The Filhotinho de Mayasauro no Prelude Lembrando que caso você queira entrar no Prelude é só seguir o que diz na descrição certinho, beleza? Olha aqui ó, eu já estou virando na verdade juvenil adulto, vocês podem ver que estou com 608, é 650, na verdade é 650 Para eu virar já quase um adulto, ali na frente tem alguns Paras, é onde a gente vai se reunir, estamos seguindo eles A gente está com uma basicamente grande manada mista de Paras e Mayas, olha ali ó, lá estão eles, olha que da hora A gente tem que cuidar porque tinha alguns carnívoros aqui em volta também, a gente soube aí que teve uns Ceratossauros E há pouco tempo também apareciam alguns Alossauros, então já vamos ficar bem atentos para caso chegar novamente esses Predadores A gente já sai correndo, então por isso eu vou ter que recuperar minha Stamina aqui, que ela já está quase acabando Não vou gastar muito também, porque vai que eles retornam, né? Vai ser um problemão É mesmo, é? Beleza, olha ali ó, tem um grupinho bem, opa, lá em cima, viu? E é o Ceratossauro, como eu falei, tinha um Ceratossauro já aqui em volta e é aqui lá mesmo Acredito que seja um Ceratossauro Vamos ver Eu acho que a galera vai ameaçar ele A gente já se prepara também para ameaçar Com certeza eu não tenho tanto dano assim Então é melhor eu me afastar da batalha, caso aconteça alguma Você não é tão bom assim, é um fracassado Opa, olha quem está ali ó É o Ceratossauro mesmo Vamos ameaçar ele Ameacei Eu sei que eu sou um filhotinho ainda Mas né Ih, não é não, opa, não é não Não, é o Ceratossauro, é um Alossauro Ou um Cerato mesmo Agora não sei Ah, é um Cerato, é um Cerato, beleza Caraca, eu achei que era um Alossauro Ó, o palhaçal ameaçou ele Toma essa Não tem que ficar em volta da gente Ali ó, vou pegar Quase pegaram Quase pegaram Eu vou ficar bem aqui assim ó Porque vai que ele vem para cima de mim Eu só desvio aqui ó Ó, vou para o lado e ele cai lá embaixo Pelo menos é a ideia Cara, deixa eu dar uma olhada aqui ó Deixa eu ver como é que está a galera É, consegui afastar ele Perfeito Eu já comi também, eu só preciso tomar água Aí embaixo tem um riozinho Então é para onde a gente vai Ah, eu preciso tomar água Só eu não quero me afastar muito do grupo Porque vai que aquele Ceratossauro tenta me perseguir Bom pessoal, eu quero tomar água Por favor Me sigam Me dê proteção aqui Só para eu descer e tomar água rapidão Ae, perfeito Pronto Cheguei aqui Vou tomar água Finalmente Me hidratando Se eu não me engano aqui É o paraíso dos paras A praia, o litoral Então Pode ser que venha alguns carnívoros Porque esse local aqui é bem conhecido Além daquele Ceratossauro Pode vir outros também Eu vou deitar e recuperar a estamina Enquanto está vindo a galera aqui tomar água Dois mil anos depois Aí, já recuperei a estamina O pessoal também já se alimentou Vamos lá então Vamos continuar a nossa migração Eu não faço a menor ideia para onde eles querem ir Só estou seguindo o fluxo Junto com a minha família Que aliás é só aquele ali né Não, os outros são da família também Mas esse aqui ó É o nosso pai Olha que bonitão ele Nosso pai ou nossa mãe? Já nem sei Não, é nosso pai Beleza Acredito que seja Nossa mãe Então a gente é órfão De mãe Só de pai Olha ali ó Tem um parinha Eu acho que ele ali é o único para filhote que tem no grupo É O único filhotinho Tudo é tão filhote né Já está Já está entrando na fase Sub-adulta Ó a galera Está vindo aqui E aí Vou apertar F aqui também para ele Será que eles vão fazer ninho aqui? Ó a Teresina Olha Pode ser que aqui tenha uma família de Teri Então significa que o Teri já está ocupado O Teri ele é bem agressivo Ele não suporta outros dinossauros próximos dele Além claro De outros Teres Então é bom a gente se afastar o máximo possível Eu acho que aqui é o território deles Eu não sei na verdade se tem uma família Pode ser que só tenha aquele Teri né Então não vai ser um grande problema A gente pode até tomar dele Não capaz Ele está migrando Eu só não sei para onde aqui Será que esse aqui é o objetivo? Não sei Vamos continuar andando Vamos ver Eu tenho que comer até Porque já está chegando na metade Na verdade está descendo Para menos da metade Então eu já vou me alimentar Porque eu não sei quando a gente vai achar comida Eu acho que ali tem comida Aquela ali deve ser uma planta Não, não é não Ih rapaz Deixa eu usar o meu nariz Botar ele para trabalhar Com certeza Vamos lá Vamos ver se a gente acha algo Dois mil anos depois Vai nariz Mostra comida para a gente Um alimento Eu acho que ali tem Porque tem uns maias comendo Aí ó Sabia Bora lá Vamos comer O mais próximo é aquele ali Mas eu não sei se tem alguém comendo Não, não tem Vamos lá Bora, bora Eu não tenho que me afastar muito Eu tenho que ficar bem próximo Dos outros maias Para caso venha algum perigo Eles me protegerem Já que eu sou filhotinho Então não tenho que me afastar muito Aquele ceratossauro Pelo que parece Ele já foi embora O parasauro conseguiu expulsar ele definitivo Então a gente está bem por enquanto Pode ser que tenha alguns carnívoros Da camufla aí né Então por isso a gente vai ter que ficar sempre atento É verdade Parece que a gente tem companhia agora Vamos lá ver Lá embaixo tem um carnívoro Estão dizendo que é um filhote de rex Mas eu não tenho certeza Ele passou correndo ali Quero dar uma olhada Sou meio curioso Filhote curioso Ih, sumiu Ué Sumiu, velho Eu acho que era um filhote de rex mesmo Desceu correndo ali Menos mal Ah não, está lá em cima Ah, é um pack, velho Não é um rex Ele está comendo lá É um pack Ah, interessante Ó, veio até um par aqui Vê também Eu acho que esse par aí Que expulsou o ceratossauro Então a gente está bem protegido Ó o pessoal aqui em volta Ó Que estranho né Porque geralmente Esse local aqui Como eu falei antes Ele é visitado bastante por carnívoros A gente está dando sorte Até que não tem nenhum aqui Por enquanto Claro, tirando aquele ceratossauro ali Que a gente viu agora há pouco E também os alossauros Que eles falaram que tinha antes Não veio ninguém né A gente não viu Tomar a aguinha aqui Que eu já estou precisando me hidratar Daqui a pouco vai ficar de noite Então a gente já deita aqui E aguarda Até chegar o momento certo Para a gente já dar grove Será? Já dá para dar grove Vamos lá Vamos crescer Ó, olha Ó a transformação 3, 2, 1 e Cresci E aqui também Eu já estou azul Vocês podem ver Ó Adquiri uma Nova tonalidade no rabo Muito legal Claro, não pode faltar azul né Cor do canal Aí vocês sabem como é que é Pessoal Eu estava de costa aqui E olha o que que chegou Velho Que susto Sério Na moral 1 giga Chegou do nada E pegou um dos paras Eu não consegui nem ver direito Eu só saí correndo Olha, já deu o grito dele Vou ameaçar Coitado velho Devorou ali então O para Coitadinho Eu mal vi maluco Ele simplesmente chegou do nada Eu tenho que sair correndo Tá de costa pra ele Sorte que Eu consegui me afastar Ele chegou ali E acabou devorando O coitado do para Então a gente perdeu Mais um aí do grupo Infelizmente Aqui tem uma família De Teresina Tem até um filhote ali Vocês podem ver Eu também já estou aqui 0840 Ou na verdade 084 né Então Vamos seguir pra cá E continuar caminhando Alguns outros Dinossauros acabaram se espalhando A nossa outra manada Acabou se dividindo Até por causa desse giga Eles correram aleatoriamente Pra todos os lugares Tem um lá em cima Vocês podem ver E caraca galera Sério que susto Na moral Que susto Mas bom Então é isso Obrigado por terem assistido A gente vai ficando por aqui Não esqueçam de me seguir Nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter A gente vai continuando A nossa migração aqui Rumo ao desconhecido Vamos lá galerinha Eu também já estou adulto Então os perigos aqui Que a gente Enfrentou Já conseguimos superá-los O giga ali E também o cerato Anteriormente Que bom Então é isso Valeu Muito obrigado E fui Até mais Tchau 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 Tchau